Pessoas mesquinhas, indiferentes, velhos bastardos, inconsequentes, fazendo guerra em nome da paz, aonde havia alegria, já não há mais. O gás mostarda já está no ar, você se fudeu, não poderá escapar, não adianta fugir, não poderá se salvar, mais um otário sentindo a pele queimar, mais um otário vestido de verde, caído no chão com um tiro na testa. O gás mostarda já está no ar. O gás mostarda já está no ar, você se fudeu, não poderá escapar, não adianta fugir, não poderá escapar, mais um otário vestido de verde, caído no chão com um otário, mais um otário vestido de verde, caído no chão com um otário. Pegando o pé, cargando no ar A discussão que nada valeu A humanidade ainda não perdeu Pai do otário, vencido, ele vem Caindo no chão, contigo na fé Sabe que estrofes, ingere o rispeiro É ferência da morte, na guerra Pai do otário, vencido, amor No meio da rua, a morte se derrubou Jovem mutilado, formida de ganada Pai do otário, vencido, amor Vai, vejam só, corpo vagar Pegando o pé, cargando no ar A discussão que nada valeu A humanidade ainda não perdeu Vejam só, corpo vagar Pegando o pé, cargando no ar A discussão que nada valeu A humanidade ainda não perdeu Pobaga, pobra, pobra Pobaga, pobra, pobra A CIDADE NO BRASIL 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 Viu-se a sua vida, essa maldita por te filha Deja de sua luta, cheira urbana Hoje é que está, dignidade humana Isso eu lhe digo, diz o homem, diz o homem Cabe com ele, a carne de uma fé Isso eu lhe digo, diz o homem, diz o homem Cabe com ele, diz o homem Cabe com ele Cabe com ele Cabe com ele, diz o homem Cabe com ele, diz o homem Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Se você quer saber o que vai me acontecer Eu vou lhe dizer, você vai morrer Você vai morrer Não importa se você, se você é igual para mim Todos nós somos o que vai, vai ser o que vai me acontecer Se você quer saber o que vai me acontecer Você vai morrer, todos nós somos o que vai me acontecer Não importa se você, se você é igual para mim Todos nós somos o que vai, vai ser o que vai me acontecer Se você quer saber o que vai me acontecer Você vai morrer, todos nós somos o que vai me acontecer Vai morrer e acontecer Vai morrer e acontecer Vai morrer e acontecer Eu não tenho medo 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 É de escura, fã-di-ho, gravé-a Corvio a viz, é de escura, fã-di-ho, gravé-a Que na vida vai dormir, eu vou ir a luz de cá Fá-da na sua ideia, se você não pode parar É que é o fã-di-ho, aqui é mais forte E eu irá imagina sua vez, e não há periferia O que é o fã-di-ho, que na vida vai dormir, eu vou ir a liberião Todo mundo devegehen seguir, e não há periferia O que é o fã-di-ho, aqui é o fã-di-ho, nossa fã-di-ีooo Sempre em frente, punk, espirita e energia Não se perda nunca, chega sempre o ar que está Põe-me a mim sempre escura, põe-me a meia Põe-me a mim sempre escura, põe-me a meia Põe-me a todas, põe-me a meia, põe-me a meia 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 Abertura Abertura Eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo. Eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo. Eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo. Eu vou te comer o rabo. Eu vou te comer o rabo, eu vou te comer o rabo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música